O ritmo e a dança remetem para a África, mas estamos em Trás-os-Montes, em Bragança, na Assembleia de Ocesana que marcava o início do ano pastoral. É o sinal de uma igreja plural que acolhe e integra, enriquecendo assim as comunidades. A ocasião marcava também a apresentação da carta pastoral de Dom Nuno Almeida, unidos para fortalecer a todos a alegria e a esperança do Evangelho. É uma carta programática que vem depois destes meses iniciais aqui na Diocese e foram meses, sobretudo, de escuta, de partilha, de prestar atenção também às realidades concretas e às mudanças também que estão a acontecer e que têm acontecido na vida da Diocese. Mas depois, ao mesmo tempo, abrir o coração àquilo que hoje as pessoas e as famílias anseiam, àquilo que o Papa Francisco também nos está a propor, este caminho sinodal que estamos a fazer, a perspectiva do jubileu de 2025, depois a experiência da Jornada Mundial da Juventude, que deverá agora traduzir-se numa vida em comunidade e de um protagonismo que gostaríamos muito que os jovens estivessem na nossa Diocese. E a parte final deste documento pastoral aponta a compromissos concretos. E que tem a ver, precisamente, com a necessidade deste trabalho artesanal de construir comunidades, de renovar as comunidades. E tem um grande anseio de não deixarmos nenhuma comunidade abandonada. Mesmo as comunidades mais pequeninas, porque temos, de facto, na Diocese, comunidades, e algumas até paroquiais, em que há pouca gente. Neste arranque do ano pastoral, o Bispo sublinha também a importância da experiência do encontro com Cristo que a Igreja deve saber proporcionar. Proporcionar o encontro existencial com o Evangelho. Como palavra que vem saciar esta sede, que depois nos permite também, além da escuta do próprio Jesus Cristo, permite-nos também celebrar a Eucaristia, tocar no próprio Senhor. E permite-nos depois oferecer a presença viva do ressuscitado a quem está à nossa volta. As pessoas têm uma sede de ir aos momentos onde se possibilita o encontro com Deus, seja nos santuários, seja nas novenas, seja nas festas, seja nas procissões. As pessoas aproximam-se. É certo que muitas vezes já não reconhecem os nossos gestos, os nossos símbolos, reconhecem e conhecem até poucas fases ou instruções da nossa doutrina cristã, sabem poucas orações, mas há uma coisa que têm e que nos dizem abertamente. Amam muito a Nosso Senhor. Por isso há uma estratégia de dinamização local e territorial na forma como a diocese se deve estruturar para dar resposta às expectativas das comunidades. Seriam grupos ao redor da palavra de Deus, a que chamamos grupos semeadores da alegria, e para isto há uma missão bíblica que os irmãos Capuchinhos vão realizar previamente, e depois deixar em cada paróquia uma equipa pastoral simples e em cada unidade pastoral um conselho pastoral da unidade. E, portanto, vai ser algo de muito visível, de muito concreto, mas decisivo, porque sem este juntarmos-nos em equipa e em conselho, a sinodalidade que nos é proposta como sendo o rosto da Igreja do nosso tempo é um discurso belo, um discurso interessante, mas que depois não se concretiza. Outro objetivo é dar continuidade ao espírito da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023 e capacitar os jovens para serem protagonistas no seu itinerário em Igreja. Mas não queremos fazer dos jovens um gueto na Igreja. Os jovens têm que estar inseridos na comunidade, são uma força viva das comunidades, permitem a renovação das comunidades, são pertença das comunidades e é dentro das comunidades que também encontram a sabedoria e o testemunho para depois poderem partir para fora e evangelizar outros jovens. Uma pastoral juvenil integrada na comunidade e comunidades fortes, dinamizadas pelos leigos, que devem assumir mais protagonismo pastoral. Em síntese, há a aposta pastoral que a Diocese de Bragança Miranda vai implementar nos próximos três anos.